A minha segunda dica é para falar algo que aconteceu esse final de semana e que eu e o Redi estavam conversando, que gerou um sentimento nosso de ressaca moral gigantesca. Eu e o Redi já somos pessoas que já passamos os 40 anos e somos pessoas que vivemos, que já vivimos. Grande parte da nossa vida, ou uma parte da nossa vida, é na ditadura militar e aí não é uma coisa agradável. Eu tenho péssimas lembranças do meu ensino fundamental, que foi nesse período de transição que a gente tinha várias atividades de ficar saudando a bandeira, tinha matérias que eram educação moral e cívica, tinha o dia da pata, você tinha que desfilar lá na cidade. Então, não é legal, não é legal. E o que aconteceu ontem deixou eu e o Redi chocados. Então, eu gostaria de recomendar a vocês a leitura desse livro aqui, que é Como as Democracias Morrem. O link está aqui na descrição do vídeo, direto. Não ganho nada por falar desse vídeo. Você pode clicar no link, não vou ganhar nem um centavo se você comprar. Mas recomendo você comprar tanto o livro como o Kindle e ler avidamente. O que conta esse livro? Ele conta que golpes de Estado não acontecem mais, igual existia antigamente. Que da noite para o dia aparecia o tanque, aparecia o soldado, metralhava a fachada de algum lugar, tirava o lugar e todo mundo até filmava o exército entrando. Não, golpes de Estado não acontecem assim. Golpes de Estado acontecem lentamente. E acontece como? Acontece com alguns candidatos não reconhecendo as instituições que fazem parte da democracia. O que são instituições que fazem parte da democracia? São os tribunais, são a parte da mídia e assim por diante. Ou seja, o que está acontecendo é exatamente o que o livro fala, que começa a destruir desde dentro os governos. Então, o que aconteceu, o que a gente viu de eleger um parlamento, tanto deputado como senador, com pessoas de extrema direita, não é de direita, de extrema direita, que os temas religiosos são mais importantes do que temas sobre economia, sociedade, de que conquistas de minorias, elas tendem a ser desrespeitadas e anuladas, como o casamento homossexual e etc., em nome da família, como se dois homossexuais também não fossem família. Então, tudo isso é desmontado de dentro. E ele mostra exatamente o que está fazendo. Então, essa pessoa desequilibrada, essa pessoa abjeta que está aí na presidência da República e os seus seguidores estão seguindo a risca tudo que está aqui para derrubar o país livre que você mora. Então, recomendo a vocês lerem o livro e exatamente o que a jornalista Daniela Lima falou hoje no jornal da CNN. O que aconteceu ontem das pessoas serem eleitas para o parlamento e terem duas pessoas que são extremamente contestáveis no segundo turno da eleição, é para a gente sentar e refletir. porque a gente está falhando como sociedade. Não estou defendendo ninguém, não estou falando que é melhor um, melhor o outro. Temos que sentar e refletir que tipo de Brasil nós queremos e que tipo de Brasil nós seremos se a gente continuar no ritmo que a gente está. Já leu esse livro, Redi? Não, mas estou querendo ler. Está na lista. Recomendo. Recomendo mesmo.